A palavra do Senhor nos diz assim E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém Ora, aconteceu que aproximando-se de Betifagé e de Betânia Junto ao monte das Oliveiras Enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes Ide à aldeia fronteira E ali, ao entrades, achareis preso um jumentinho que jamais um homem algum montou Soltai-o e traseio E se alguém vos perguntar Por que sou tais? Respondereis assim Por que o Senhor precisa dele? Vou frisar essa parte do versículo 31 Respondereis assim Por que o Senhor precisa dele? E indo aos que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram Por que sou tais? Responderam Por que o Senhor precisa dele? E então trouxeram e pondo as suas vestes sobre eles Ajuntaram Jesus a montar Ajudaram Jesus a montar Índolo ele, estendiam no caminho as suas vestes E quando se aproximava da descida do monte das Oliveiras Toda a multidão de discípulos passou Jubilosa a louvar a Deus em alta voz Por todos os milagres que tinham visto Dizendo Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nos maiores das alturas Ora, alguns dos fariseus dizeram em meio à multidão Mestre, repreende os teus discípulos Mas ele lhes respondeu Aseguro-vos que eles Se eles se calarem As próprias pedras Clamarão por eles Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar A gente está acostumado Vai fazer sete, oito anos mais ou menos Que eu estou na caminhada com Cristo E é muito bom a gente chegar aqui E eu falar alguma coisa para te motivar Para te incentivar Só que o que eu queria dizer para você É que Jesus, ele não mudou Ele continua sendo o mesmo de ontem Ele continua operando do mesmo jeito Então talvez a palavra de hoje Ela não vai fazer com que você se motive Ou vai Mas eu quero que você saia daqui Acreditando que o Senhor Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas E ele não mudou Ele não vai mudar Ele vai continuar sendo o mesmo Pode ter pandemia Sem pandemia Com coronavírus Sem coronavírus Ele continua sendo o mesmo A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é apresentado no Velho Testamento Às vezes a gente vai ver só Jesus no Novo Testamento Mas a teologia A Bíblia vai dizer sim Que Jesus, ele aparece de uma forma teofânica Para a gente no Velho Testamento E aqui Jesus, ele não estava simplesmente Cumprindo algo que o homem esperava que ele cumprisse Jesus, ele não estava fazendo algo Que eram os homens que tinham falado Que ele faria Mas Jesus, ele estava cumprindo aquilo Que era a profecia Que estava escrito lá em Zacarias Capítulo de número 9 Versículo de número 9 Que dizia que Jesus, ele iria pegar um jumentinho Filho de uma jumenta E entrar em Jerusalém Então Jesus, ele não vem simplesmente Para responder um paradigma humano Mas Jesus, ele vem todas as vezes Para cumprir algo do céu Para nossas vidas Talvez o que foi proferido Sobre a sua vida Sobre a sua história É algo E quando você se depara Na presença de Deus É totalmente inverso Daquilo que os homens falaram Que iria acontecer com você Porque Jesus, ele veio Para cumprir algo do céu O protocolo de Jesus Sobre a minha E a sua vida É do céu Você não entendeu Senão você já tinha glorificado Talvez você entre aqui E você não entende O que está acontecendo Na sua vida Talvez você chega aqui E você não entende O que está acontecendo Na sua história Talvez os paradigmas Da sua vida falam Não vai dar certo Não vai acontecer Eu não vou chegar lá Mas entenda uma coisa Jesus não está aqui Para cumprir aquilo Que o homem falou Mas ele está aqui Para cumprir aquilo Que o céu Falou ao seu respeito Aleluias E aí Jesus, ele vai cumprir Aquilo que o céu Tinha falado a respeito dele Ele vai pegar um jumento Só que é interessante Nesse versículo aqui O que me chama a atenção Que para mim é um milagre É que Zacarias não vai dizer Que o jumento Nunca tinha sido montado Jesus, ele vai Pedir um jumento Que nunca havia sido montado Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Para você Deus me deu a oportunidade E essa palavra Ela veio ao meu coração Já faz algum tempo E eu entrei no mercado livre Quando Deus me deu essa palavra Eu entrei lá no mercado livre E fui pesquisar O valor de um jumento Um jumento é caro Não é barato Eu achava que era barato Sempre achei Falei, ah, jumento Deve ser um animal barato Não é Ele, mais ou menos O mais baratinho lá O mais fraquinho jumento Você vai achar por 2.500 reais O mais caro chega a 25 mil reais De uma raça boa Eu não entendo muito Mas eu fui um pouco mais a fundo Eu falei, eu quero saber um pouco mais Sobre o jumento Vamos Eu quero que você Entra nessa história comigo Imagine que você Não decida Não comprar um carro Não comprar uma moto E você decida Comprar um jumento Vou lá Não vou comprar um carro Não vou comprar uma moto Vou comprar um jumento Aí você investe no jumento Você pega o seu dinheiro Investe Aí você leva o jumento Para a sua casa E aí talvez O seu pensamento Segunda-feira Eu vou trabalhar Montado no jumento Aí chega a segunda-feira Você monta nele E vai trabalhar Alguém acha que é assim? Deixa eu explicar para você Existem vários métodos De doma De um jumento E eu fui pesquisar Um desses métodos De doma E um desses métodos Falavam de cinco semanas A primeira semana Você vai pegar o jumento Você vai levar para a sua casa Talvez você vai colocar no quintal Ou você vai colocar no quarto Tem uns que levam para o quarto Tem uns que levam para a sala E aí você vai deixar ele lá A semana inteira Você só vai lá Vai abrir a porta do quarto Vai ver se ele está bem E vai fazer um carinho Na cara do jumento Você não vai fazer mais nada Entrou Fez o carinho do jumento Você vai sair de lá Semana inteira Só fazendo isso E aí a segunda semana Você vai fazer isso E junto com isso Você vai colocar um tapete Nas costas do jumento Sobre ele E vai tirar Você não pode deixar lá o tapete Você tem que tirar o tapete Segunda-feira Você vai lá Fez o carinho nele Colocou o tapete Tirou o tapete dele Terça-feira a mesma coisa E assim Sucessivamente Na terceira semana Você vai fazer tudo isso Você vai colocar o tapete Vai tirar o tapete Vai fazer o carinho No jumento E se na terceira semana Quando você estiver fazendo isso Ele perceber que você está fazendo De qualquer jeito Ele vai fazer você voltar para o início Se você chegar lá De qualquer jeito Ah, vou jogar aqui no jumento Vou fazer o carinho Já estou cansado Ele vai fazer você voltar lá no início Aí na quarta semana Você vai fazer tudo isso E junto com isso No último dia da quarta semana Você vai colocar o freio no jumento Aí você vai colocar o freio no jumento E vai deixar Aí você deixa o tapete Você não tira na quarta semana Você deixa lá Dá uma raiva desse jumento? Não dá uma raiva dele? Mas é um processo que precisa passar E você vai fazer isso Você vai deixar lá E só na quinta semana Você vai subir no jumento Só que você vai subir nele E não vai fazer nada Você só vai subir em cima dele E deixar ele lá Quietinho Você não pode nem respirar direito Porque se você respirar Já era Segura a respiração Sobe nele e fica quietinho Isso aqui que eu falei para você É um dos métodos Existem piores, tá? Esse é um dos mais simples que existe Tem uns que é bem mais demorado Se você entendeu a palavra Já era para você ter dado glória Aqui está o milagre A Bíblia diz que Jesus Ele vai montar Ele vai pedir o jumentinho Vai pegar o jumentinho Que nunca tinha sido montado Vai montar no jumentinho E vai entrar em Jerusalém É simples Aí eu começo a pregar aqui Vamos entrar Talvez na mente desse jumento A Bíblia diz que ele estava preso Mas ele tinha dono Ele não era um jumento sem dono Só que por que ele estava preso? Quem entende um pouco mais sobre isso Ele estava palanqueado É um jumento Em que as pessoas já tentaram montar nele Era um jumento Que as pessoas já tinham tentado usar Aquele jumento de alguma maneira Para carregar, sei lá, as bagagens E aquele jumento empacou Então ele tinha dono Ele não era um jumento sem valor Porque muitas pessoas acham Que aquele jumento não tinha valor Mas ele tinha valor Só que já tentaram usar ele E não conseguiram Agora eu começo a tentar imaginar A mente daquele jumento Já tentaram me pegar Já me bateram Já tentaram me usar Agora eu não saio mais daqui Ninguém me tira daqui Quantas vezes a gente se encontra assim? Passa a semana Entra a semana Sai a semana A gente vem para a presença do Senhor Mas a gente fica preso Talvez você chegou aqui Sentindo preso nessa noite Mas existe algo do Senhor do céu Para você nessa noite A Bíblia diz Que Jesus pega aquele jumento E eu imagino Que o maior milagre Que aconteceu Foi quando aquele jumento Foi colocado diante de Jesus Talvez um dia Você estava lá fora Preso em alguma árvore Talvez eu não sei Se o teu dono Era a bebida Era as drogas Era o vício Talvez o que te prendia Era algo que estava lá fora No mundo Mas um dia Jesus mandou-te te amar Um dia ele disse Eu preciso dele Talvez as pessoas olharam para Jesus E falaram Mas Jesus Ele falou Não, 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 não Eu preciso dele Talvez as pessoas olharam para você E falaram Que ele não vale nada Que ele não é nada Mas Jesus disse Eu preciso dele Talvez as pessoas olharam para você E falaram A sua história acabou A sua história não vai para frente Mas eu vim aqui Para profetizar para você Que Jesus Ele manda te chamar nesta noite E ele não te chama Simplesmente por qualquer nome Mas ele te chama Pelo teu nome Aleluias E aí aquele Aquela Aquele jumento Vai ser colocado Diante de Jesus E Jesus vai entrar Com ele em Jerusalém E o mais interessante É que eu começo A me lembrar Sobre Daniel Que Daniel Todas as vezes Ele orava Virado para Jerusalém Daniel Na verdade No Velho Testamento A gente vai ver Uma aliança sendo feita Em segunda crônica Se eu não me engano A gente vai ver Um firmamento Sendo feito Que todo aquele Que orasse Virado para a casa De Jerusalém Ele receberia Aquilo que ele orasse Todos aqueles Que colocavam a mão Virado para Jerusalém Seriam abençoados E talvez E talvez a gente Não entende Que a casa de Deus É o melhor lugar Para se estar A casa de Deus É o melhor lugar Para se estar Talvez as pessoas Que você Eu mesmo vi isso Lá no meu trabalho Ah, mas a igreja aberta Gente Não existe Refúgio melhor Do que a casa De Deus Aleluia A Bíblia vai dizer Que Jacó Ele vai acordar E ele vai se assustar Ele vai ter medo A Bíblia diz Que ele vai temer E ele vai dizer Quão terrível É este lugar Este lugar Não é outro lugar Se não A casa de Deus Talvez as pessoas Vão achar Que o seu milagre Está lá fora Talvez você ache Ou as pessoas Vão dizer para você Que o seu milagre Está no seu trabalho Está no esforço Das suas mãos Talvez as pessoas Vão olhar para você E vão dizer Que o esforço Das suas mãos Vai fazer que você Alcance a vitória Mas eu te dizer Uma coisa para você Se não for por Deus Você não vai alcançar Aquilo que você Tem buscado Se não for pela vontade De Deus Você não vai alcançar Você não vai chegar lá Ah, mas eu estou Com Deus lá fora Irmão, não existe isso Ou você está com Deus Aqui ou você está Sem Deus Aleluia Isso aqui é de Deus Não queria estar falando Isso aqui não Porque é responsabilidade Mas se não estiver Em Deus Você não vai alcançar Aleluia E eu quero estar em Deus Eu poderia chegar aqui Para você E contar um testemunho Bonito Mas Ah, eu saí do vício Lá fora Mas não Eu, Charles São sete anos Que eu estou com Deus E eu não largo Deus Eu não vou largar A presença de Deus O inimigo não me compra Irmão Pode passar céus e terra Eu permaneço Na presença de Deus Porque eu sei Que ele tem Para a nossa vida É maior que qualquer outra coisa Que o mundo pode oferecer Aleluia Se aquele jumento É colocado à prova Talvez eu imagino Jesus agora Montando naquele jumento Cumprindo uma profecia Que fora dita ainda Por Zacarias Lá Você vai entrar em Jerusalém Aí Eu me lembro de Mateus Capítulo número 24 Eu amo essa passagem Todas as vezes Que eu tenho a oportunidade De falar com o Pedrinho Eu sempre vou A gente sempre fala Essa passagem Quando Jesus disse para os discípulos Vocês vão entrar no barco Vocês vão chegar Do outro lado Jesus Ele não vai avisar Para a gente O processo da nossa vida Ele não avisa Ele não vai falar Você vai Entrar no barco E você vai chegar Do outro lado Mas aí No meio do processo Os discípulos Vão enfrentar Uma tempestade Talvez se Jesus Tivesse falado Vocês vão entrar no barco E vocês vão No meio do caminho Enfrentar uma tempestade Talvez os discípulos Não teriam entrado Naquele barco Talvez você está No meio de um processo Talvez você se pegou No meio de um processo E você foi pego De surpresa Mas Jesus não avisou Que eu ia passar por isso Talvez foi uma perca Eu não sabia Que eu ia passar Por essa perca Quantas pessoas Estão passando Por esse processo De perca E é tão de repente A gente Essa semana Teve um caso Lá no serviço Seu Reinaldo Torando pela vida dele Porque Ele Há um tempo atrás Perdeu a sogra E Desde quando Eu conheço ele Ele sempre falou Do cachorrinho dele O pastor está aqui O Cléber está ali Sabe disso O amor que ele tinha Pelo cachorro dele Era só cachorro Ah meu cachorro E Aí ele Na sexta-feira Eu lembro certinho Que eu estava conversando Com uma pessoa Lá no trabalho Ele passou por mim Se despediu E foi embora Logo depois Quando eu cheguei em casa Ele mandou uma mensagem lá Chorando Um áudio Falando que tinha perdido O cachorrinho dele Simplesmente O cachorrinho pulou Lá do quarto andar Todas as vezes Que ele chegava na casa O cachorrinho saia Lá na janela Para olhar ele chegando E parece que o cachorrinho Escorregou E caiu lá do quarto andar Quebrou as duas patas Chegou no veterinário Mas já quase sem vir É um animal Mas eu vi a dor Dele E foi de repente Porque ele não esperava Ele estava ali trabalhando Chegou em casa E acontece isso Isso é pequeno Diante de outras percas Que você talvez já passou Talvez você já passou Por uma dor E falou assim Eu estou passando por isso E eu não sabia Que isso ia acontecer comigo Mas deixa eu dizer uma coisa Para você E profetizar Mais uma vez Você vai chegar Do outro lado Se Jesus disse Para você Você vai chegar Do outro lado Talvez no meio do caminho Teve uma tempestade Talvez no meio do caminho Alguma coisa aconteceu Para tentar te atrapalhar Mas deixa eu dizer Algo de Deus Para você Você vai chegar Do outro lado Eu olho para você Taís Eu sei que você Vai chegar Do outro lado Língua Eu olho para você E eu profetizo Que você vai chegar Do outro lado Pedrinho Eu olho para você E profetizo Você vai chegar Do outro lado Pastor Pedro Eu olho para você E eu profetizo Vai chegar Do outro lado Pode se levantar Tempestade A muralha Pode tentar Se levantar O inimigo Pode tentar Contar a nossa vida Ele pode vir Com fortalezas Mas eu profetizo Sobre a tua vida Você não vai parar E você vai Chegar Do outro lado Aleluia Você vai chegar Vira para o irmão Que está do teu lado E fala para ele Você vai chegar Do outro lado A promessa de Deus Para a sua vida É que você vai Chegar Do outro lado Aleluia E aí aquele jumento Ele vai entrar E se tem uma coisa Que o jumento É empacador Se você assusta Um jumento Se você Ameaça o jumento Se ele sente Ameaçado Ele vai empacar E talvez Pela lógica Do homem Quando Ele fora colocado Diante daquela Multidão Era para ele empacar Não era para ele Continuar Mas eu imagino Aquele jumento Olhando Aquela multidão E se colocando Diante do processo Que ele teria Que passar E agora Eu começo A ver ele andando E talvez O primeiro Jogou um pano O segundo Jogou um pano Um gritou Rosana nas alturas E ele começou A ficar assustado Porque ele não sabia O que ia acontecer Mas ele lembrava Que quem estava Conduzindo o caminho Era Jesus Aleluia Eu quero fazer você Lembrar nessa noite Que quem está No controle Da situação É Jesus Ele não largou O controle Da situação Talvez no meio Do processo Apareceu o coronavírus Talvez no meio Do processo O medo Apareceu Talvez você Está com medo De alguma coisa Mas deixa eu dizer Para você O controle Ainda continua Na mão de Jesus Ele não largou O controle Ele tem sobre Ele Todas as situações Ele está dizendo Para você Acalma o seu coração Porque eu ainda Estou no controle Aleluias Aí Acaba o processo E chega do outro lado E a gente nunca parou Para pensar sobre isso E depois que eu recebo A promessa de Deus O que é que acontece? Tá bom Deus falou que eu teria Uma situação financeira boa Aconteceu Deus falou que eu teria Um carro Aconteceu Deus falou que eu teria Uma casa Aconteceu Deus restaurou A saúde da minha família Aconteceu Deus salvou Pessoas que estavam Perdidas no meio Do caminho E aconteceu E aí? Talvez aquele Aquele jumentinho Ele passa pelo processo Acaba a festa Jesus ele cumpre A profecia Que havia sido Dito lá em Zacarias E agora eu Isso aqui não é bíblia Sou eu que estou dizendo Eu imagino Aquele jumentinho Voltando para casa Aquele jumentinho Ele volta para casa dele Ele chega em casa Talvez ele chegue Todo extasiado Do que havia acontecido E ele vai começar A contar para a mãe dele O que tinha acontecido Porque a Bíblia diz Que ele tinha mãe Jumentinho Filho de uma jumenta Pelo menos isso aqui É bíblico E aí ele chega em casa E vai falar com a mãe dele Mãe Você não sabe O que aconteceu Eu estava preso Eu estava abandonado Ninguém mais queria eu E eu tive encontro Com o cara lá O meio maluco Ele me pegou Subiu em mim A gente entrou Em Jerusalém Mãe Todo mundo começou A jogar pano Que não sei o que Começou a gritar O meu nome Aí a mãe dele Disse para ele Seu nome? Aí a gente fala É mãe Todo mundo estava Me adorando Jogaram pano Para mim Mãe As pessoas Estavam me olhando E Eu me coloquei Diante dessa situação Que Eu conversei até com o Léo Que às vezes A gente é referência Para muita gente Às vezes Uma palavra Que a gente fala As pessoas começam A ouvir aquilo Que a gente está falando Para quem você Tem sido referência? Ou melhor Qual tem sido A sua referência? Para quem você Tem olhado? Para onde você Tem buscado socorro? De quem você Tem buscado socorro? E Eu estava falando Com o Léo A gente estava falando Sobre isso E eu falei Léo Eu quero ser Uma referência De Deus Para essa geração Eu quero estar Em Deus Se não for Para estar em Deus Eu não quero ser Referência para ninguém Eu não quero Que as pessoas Me olhem Como referência Se não for Para fazer A vontade de Deus Não só Aqui dentro No irmão Lá fora Eu não quero Fazer nada Eu sei Que Deus Me chamou Para algo maior E eu sei Que Deus Te chamou Eu olho Para cada um Aqui Eu sei Que Deus Chamou Para algo Deus 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 Não chamou Você Simplesmente Para ficar Sentado No banco Mas Deus Tem algo Para você Talvez você Não entende Aquilo que Deus Tem para você Mas eu quero Profetizar Que o que Deus Tem para você É muito maior Do que aquilo Que você está Vivendo Talvez você Vai olhar E vai dizer Mas eu estou Vivendo algo De Deus Mas Deus Tem mais Para você Deus Ele tem Muito mais Para você E eu profetizo Isso Que você Vai começar A viver Mais de Deus Sobre a sua vida Deus Ele tem Muito mais Para fazer Não Mas está Bom Não Mas o Senhor Está dizendo Eu tenho Mais para fazer Eu faço Muito mais Eu posso Muito mais E eu vou Fazer muito Mais sobre a sua Vida Aleluia E Escoque de pé Quando a gente fala Sobre Jerusalém Sobre estar Em Jerusalém A gente vai lembrar Quando Jesus Ele deu Uma ordem Aos discípulos Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejam revestidos De poder E aí eu me lembro Da parábola De um cara Que saia De Jerusalém E ia E descia Para Jericó Talvez aquele homem Ele tomou a decisão De sair de Deus Para descer Para Jericó E no meio do caminho Os salteadores Vão assaltar ele Vão tomar tudo Que ele tinha E a Bíblia vai dizer Que primeiro O sacerdote Saia de Jerusalém Descia Passava por aquele caminho E ele não fez nada Talvez quem você Tem buscado referência Nesses últimos dias No seu pensamento Não tem feito nada Para você Aí a Bíblia vai dizer Que depois disso Descia O Levita O Levita O Levita também Não fez nada Mas aí por terceiro Estava vindo O bom samaritano Mais uma vez Jesus estava dizendo Eu vou surpreender você Talvez a ajuda Vai vir de quem você Menos espera Talvez o socorro Vai vir Porque Deus Ele faz assim Deus Ele não avisa Da onde vem Mas ele faz Talvez aconteceu algo Com você E eu quero profetizar Sobre a sua vida Sobre a sua história Que vai vir Da onde você Menos espera Porque é milagre De Deus E talvez você Vai olhar Vai dizer Eu não sei Como é que está acontecendo Eu não sei Da onde está vindo Viu pastor Pedro Da onde a gente Menos espera Talvez Deus Profetizou lá atrás Pastor aqui Seriam pessoas daqui Mas é da onde a gente Menos espera Que Deus traz o recurso Aleluia Deus ele vai surpreender E vai vir de longe O Senhor está dizendo Eu vou fazer Porque eu sou Deus E eu cumpro As minhas promessas O que eu disse lá atrás Eu continuo sendo O mesmo Deus Se eu disse Eu vou cumprir Vamos chegar lá junto A gente vai desfrutar Da promessa de Deus E eu creio Que Deus ele vai fazer Muito mais Do que a gente Está imaginando Aleluia O recurso vai vir Da onde você Menos espera Olha para o irmão Que está do seu lado E fala para ele assim Da onde você Menos espera Aí você olha para ele E fala sabe por quê Porque é milagre De Deus E milagre De Deus Não se explica Se vive Viva os milagres Que Deus tem Para a sua história Viva os milagres Que Deus tem Para a sua vida Talvez as pessoas Vão querer entender O que está acontecendo Com você Naquele momento Os fariseus Eles queriam saber O que estava acontecendo E aí os fariseus Vão dizer assim Eles vão se levantar E vão dizer assim Manda os discípulos Calar a boca deles Só que aí Jesus Vai dizer para eles Se eles não fizerem Nada As pedras Vão clamar por ele Sabe o que Jesus Estava dizendo Se você não fizer nada Tem quem faz Então se levante Nessa noite E não onze E não levantar a sua mão E glorificar o nome do Senhor Quando for para levantar a mão Levanta a mão Quando você sentir Glorificar Glorifica o nome dele Quando você sentir De Deus De clamar Clame Dobre os joelhos Peça por socorro Não tenha medo Não tenha medo De clamar a Deus Aonde você estiver Talvez se você estiver No seu trabalho lá E você fala Não posso Me ajoelhar aqui Mas clame Do jeito que você consiga Mas não deixe De clamar o Senhor Porque o que nós Precisamos nesse momento É clamar a Deus Nós precisamos Buscar a face de Deus Neste momento E eu ouvi algo Essa semana Algo de Deus A pessoa virou pra mim Eu não esperava Ouvir essa pessoa Olha o que ela falou pra mim Moisés teve Duas escolhas Charks Ou ele só ouvia A voz de Deus Chamando ele Ou ele entrava Na presença de Deus Qual é a escolha Que você vai ter Nessa noite Você vai querer Só ouvir A voz de Deus Ou você quer Entrar E desfrutar Da presença dele Ele teve Duas escolhas Ou ele entrava Na presença de Deus Ou ele só ouvia Deus chamando Moisés Mas aí Moisés Ele vai tomar Uma posição Qual é a posição Que você vai tomar Nessa noite Eu quero entrar Eu quero entrar Em Deus E eu queria chamar A Thaís pra louvar Esse louvor Que a Thaís louvou Ela vai louvar de novo Ela falou que não Fica legal na voz dela Mas Ele fala muito Com a gente Pra você não parar Pra você não parar Talvez a caminhada É difícil O processo É difícil Não é fácil Irmão Às vezes a gente Vem aqui Houve tantos milagres De Deus Quantos milagres Eu já ouvi De Deus aqui Acontecendo Quantas coisas Que Deus fez Deus curou Do câncer Deus curou De enfermidades Que talvez Pro médico Não iria acontecer Não iria dar certo Quantas pessoas Receberam bênçãos De Deus Aqui neste lugar Não só aqui Desde lá Da 10 Quantas pessoas Passaram Eu ouvi isso Eu ouvi Muitas pessoas Eu tenho na minha casa Um milagre Que é o Davi Eu vejo todos os dias Quando eu chego em casa E vejo ele Ele é um milagre De Deus na nossa vida Ele conversando E brincando ali Eu sei que Deus Vai fazer muito mais Aleluia Sabe Isso é só uma pitada Daquilo que Deus Tem pra nossa vida E as vezes A gente vem pra cá A gente vem pra igreja E a gente fica reparando Sabe Ah irmão fez isso Irmão fez aquilo Não Você veio pra cá Pra agradecer a Deus Pelos milagres Que ele tem feito Deus tem te livrado De tanta coisa Talvez você tenha ouvido Falar sobre o coronavírus Mas ele talvez Não chegou na sua casa Talvez você olha E fala assim Ninguém da minha família Pegou Eu mesmo sou grato a Deus Porque eu tenho Minha mãe com diabetes E mesmo assim Ninguém lá em casa Pegou E eu glorifico O nome do Senhor Por isso Eu louvo a Deus Por isso Deus tem livrado a gente Se você tá aqui Nessa noite É porque ele tem Livrado a sua vida Talvez você está aqui E você não tem Ninguém da sua família Que tá lá no leito Do hospital E se você tiver O profetizo Que vai sair de lá Em nome de Jesus Porque o Senhor Tem pra você Milagre E ninguém vai explicar Você não vai entender Mas você vai viver ele E a única coisa Que eu quero profetizar Sobre a tua vida É não pare A caminhada tá difícil A luta tá difícil Ela tá grande Mas eu profetizo Não pare Aleluia Aleluia Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Largar tudo E parar Escute Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Molha todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho meu Eu vou te honrar Quem mandou você Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Amém Amém Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Com todas as suas lágrimas E manda eu te falar Pega o que ele te pegou E não te põe no mar E é o teu lugar E manda eu largar a rede Quem manda eu separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem manda eu largar a rede Quem manda eu separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Aleluia Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não era de parar Deus com o tempo até eu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário irá mudar Quem manda eu largar a rede Quem manda eu separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem manda eu largar a rede Quem manda eu largar a rede Quem manda eu separar Volte para o mar alto Aleluia Aleluia Para finalizar Talvez você se encontrou como Pedro nessa noite Talvez você pescou a noite inteira Talvez você pescou a noite inteira E está cansado de pescar Aí você vai sair Vai voltar Vai lavar azedas Vai querer parar Vai querer desistir Mas deixa eu dizer Alvo de Deus pra você Jesus marcou um encontro com você nessa noite Pra dizer pra você Joga de novo a rede, perigo Joga de novo a rede Não para Joga a segunda pergunta Porque você vai pescar E você vai ganhar Sem vezes mais Assim diz o Senhor Glória a Deus